Vou começar por falar... Não é fácil falar deste jogo para mim. Acho que não, tenho certeza. A primeira parte foi muito boa da nossa parte. Tínhamos um plano de jogo e ele... Foi a defecção e foi aquilo que nós estávamos à espera. Pressionar o idade alto, não deixar de jogar, não deixar de sair. Criar dificuldades, obrigar que eles sempre sejam desconfortáveis. E nós, através das recuperações de bola, procuramos sair rápido e as oportunidades criámos. Temos na primeira parte algumas saídas perigosas. Duas grandes oportunidades de golo, aliás, as grandes oportunidades de golo do jogo são nossas. Na primeira parte temos uma sem o guarda-redes na baliza. Temos outra frente para o guarda-redes. Não marcámos, aliás, a segunda já estávamos a ganhar um zero, era o 2-0. E o idade acaba por fazer o golo de canto, que é difícil de sofrer um golo de canto, mas numa situação em que já estava em desespero e que não conseguia. Estava a bater bolas para a frente, não conseguia de forma nenhuma entrar na nossa última linha. Na segunda parte, aquele gol que sofremos logo de início causou-nos o Mossa. Apesarmos muito desse gol. É difícil. É difícil, mas eu estarei o objetivo no início da segunda linha. caiu do céu, ganhou mais confiança, andámos ali um bocadinho perdidos e não estávamos a fazer as coisas como estávamos a fazer até ali, ainda assim com o resultado em 2-1 temos uma oportunidade claríssima, sem guarda-redes da baliza também, que falhamos uma oportunidade de legalização, 2 contra 1, damos sucares, que eram 2-2 depois o jogo é isto, o Idade vai lá uma vez, quer dizer, vai duas vezes e faz um golo, a seguir vai lá outra vez e faz o terceiro golo nós temos outra vez, mas dá para fazer ou não fazemos que entrávamos no jogo novamente? e o jogo resume-se isso? o jogo, o match resume-se aliás, a festa que eles estão a fazer aqui, é um pouco de eles perceberem que ganharam o jogo que o tinham perdido e que... ganharam que não é por match ou por favor? o resto, retirar, é uma derrota dura, porque se feremos 4 golos, não é uma derrota... na minha opinião não merecemos perder, quanto mais por 4 mas temos que tirar o bom que fizemos aqui, que foi muita coisa boa que fizemos aqui é isso que vamos ter que tirar recuperar recuperar a equipa continuar o nosso trabalho e provar que viemos aqui para ganhar, jogar merda, jogo olho com os olhos procurar jogar sempre com bola no chão, com o jogo positivo e... 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 mas estou... 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 estou contente com os meus jogadores? o que eu acho que nós falamos as coisas muito realmente é a qualidade das garotinha mas regresso hoje em vídeo no chanteio ok o conselho ascejo o que você falou quinto no meu domínio o que eu estou mostrando no jogo o nomeio o nomeio o nomeio O domínio, é só que o domínio possui uma para o mundo mais fácil de fazer o domínio. A primeira parte, o domínio, é uma espécie de se transformação. Se transformar no local, o domínio, a partir do domínio, a partir do domínio, a partir do domínio. O domínio, é uma ideia que não se torna o domínio. O domínio, é um problema. O domínio, é uma espécie de risco. Que sois mais confusado? Não, não é o risco. O risco é assim, nós viemos aqui de jogar para ganhar, nós fizemos taticamente a equipa teve a mesma postura, jogámos com três defesas, com dois homens abertos, dois aulas, a única alteração que tivemos foi tirar e colocar dois avançados. A função do treinador é olhar para o jogo, perceber tudo o que ele tem de fazer, nem sempre acerta, saber o que ele tem de fazer, fazer tudo aquilo que ele acha que é o melhor para virar o rumo do jogo. E ficar de consciência tranquila no fim, eu da minha parte fiz tudo aquilo que me era possível para ganhar o jogo. Só que o futebol, há coisas que nós não controlamos. Hoje, quem não viu este jogo e olha 4-1 e diz, o idade é muito forte, ganhou 4-1. Quem viu o jogo diz assim, não, este jogo é uma mentira, porque esta equipa não merecia perder, muito menos por 4-1. O futebol é assim, é aquilo que eu prometi aos bons jogadores, é que não vinha aqui jogar, com a equipa toda metida atrás e deixar o idade jogar e levar ao lado, pum, 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 pum. E depois, aos 90 minutos, desferimos o gol e perdíamos um zero. O futebol é a eficácia, o idade foi eficaz e nós não fomos eficazes. Honramos o nosso clube, honramos a nossa sociedade da forma como nos apresentámos. E deixar aqui uma palavra também aos nossos adeptos que estão triste por ter perdido. Tudo fizemos, tudo fizemos para lhes dar uma alegria, não conseguimos. Vamos já trabalhar para 4ª para 4ª para 4ª para 4ª para 4ª. É bom? Chocaram! Obrigado. Como é você? O que você está se sentindo? É um... Um... Um dia emocionante, um dia difícil de ser. Um... 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 Nós estávamos fazendo uma conversa de equipe, e, infelizmente, eu tive a notícia de ver com a presença de nosso capitão de casa, e nós tivemos que pediria para mostrar a fraternidade. Eu pedi para uma família, não uma equipe, hoje, e, alhamdulillah, em momentos difíceis, em momentos difíceis, em momentos difíceis, em momentos difíceis, 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 e, em momentos difíceis, que nós tivemos que ver o jogo. Então, congratula-se aos jogadores, e a galera, para a presidência, os avanços do grupo, e todos nós, e, com certeza, e com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com a família, A família de Haqqas, eles recebem uma forma pequena, como a gente, por conta da equipe e também da cumprante. Essa foi a forma de dizer que estamos com vocês. Obrigado por assistir. Coach, eu acho que antes de perguntas, eles vão te perguntar se você está se desfazendo o jogo hoje? O jogo teve diferentes momentos, eu acho que tacticamente nós conseguimos ter certo, mas os primeiros 20 minutos eu pensei que você foi muito bem, e muito movimento da base, mas foi muito bom, e então tivemos um bom underlap, no outro lado com Naseek Saki, no lado esquerdo, e nós criamos algumas algumas boas oportunidades, o resto da defesa foi bom. Infelizmente, nós concedemos o primeiro gol no counterattack, e, novamente, nós concedemos a penalti, então agora temos três penaltis, quatro jogos em total, mas eu estava orgulhoso da equipe do time, e eu disse a eles, se eu fizer uma mudança, que eu acho que foram algumas mudanças que eu precisava fazer, eu sei o que as pessoas dizem, e eles dizem que os jogadores estão desfazendo os jogadores para a performance, e, então, eu saio, e eu sou o primeiro que saio, e se os apoiadores querem desfazendo alguém, eles devem desfazendo eu, e... 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 como eu sempre digo, eu não treino futbolistas, eu treino humanas, e... e é por isso que eu sou humilde por Mata Raji e Chetli, e essas jogadoras, eles mostram que eles são homens boa, e nós temos um nervoso que os jogadores, de quanto a gente tem que ter fim. É, ele não é assim quese mistura, mas tem uma relação muito importante com os jogadores que a gente tem. eles têm uma relação com os jogadores que o jogadoron tem. Porque os jogadores quedaram em sério para eles, mas a gente tem que tocar antes, é feita com eles o maior que eles foram jogadores, Eles deveriam ficar mais fortes e mais fortes e mais fortes. Ele disse que na segunda parte, nós vimos uma outra equipe, não era como a primeira. Você entregou algumas instruções? Sim, é meu trabalho. Eu tento jogar também, dizer duas ou três coisas, mas como eu disse, é uma vitória para os jogadores, para os jogadores, e para os nossos apoios, e, claro, para os familiares de Haqqas. O jogo é para os jogadores, para os jogadores, e, claro, para os jogadores, que eles não conseguem fazer o apoio de Haqqas. A jogo da Friba é a vitória. Nós, como jogadores, somos produtos para os jogadores. No final, quando você vê uma equipe diferente, é por causa da jogadores ou por causa da jogadores. que você vê que os jogadores, que eles não conseguem fazer o uso da jogador, não é que ele não conseguem fazer o uso, mas todos os jogadores. O jogo da Friba é o jogo, é que o jogo da Friba é a vida. O jogo da Friba é o jogo da Friba, e o jogo da Friba é o jogo da Friba. O jogo da Friba é o jogo da Friba. Ele quer saber, você vai jogar com os jogadores, ou você vai tentar outro jogo? O jogo da Friba é o jogo da Friba. O jogo da Friba é o jogo da Friba. O jogo da Friba é o jogo da Friba. E o jogo da Friba é o jogo da Friba. O jogo da Friba é o jogo da Friba. É o jogo da queira. O jogo da Friba é um bom de Friba. O jogo da Friba é, é um bom bom. E, a melhor como agora, com a França do Friba. O jogo da Friba é uma boa. A minha parte é, eu não acredito que... Um jogo da Friba é um jogo, incrível. As crianças precisam para a forma de jogar. Amraoui, com a PNC, Benani é com a PNC 17 nação e ele está fazendo muito bem, 16 anos, então vamos continuar a jogar com a PNC. Amraoui, com a PNC, eles são incríveis, nós vamos continuar a jogar com eles, ele disse que você começou a falar PNC, eu tenho que respeitar a cultura, eu tenho que respeitar a cultura, e eu tenho que ser um deles, é por isso que a primeira coisa que eu recebi foi um nome, Ashraf. Eu sou um deles, e eu vou ser um dos Marrocos para o amor que eu recebi de este país incrível para o resto da minha vida, e eu quero dizer obrigado. Então eu vou dizer que você é um dos Marrocos para o resto da minha vida, todo mundo pode mudar de forluxo e o nesta da minha vida. Então eu vou dizer que ele fossou promessando todos os Marrocos paraенить o mesmo tempo, agora eu vou acontecer um dos Marrocos para o Differentogamerica, e eu posso verimy a contraste da minha vida, é um dos Marrocos para o resto da minha vida e o resto da minha vida. Até não, rapido. Até mesmo. Ele disse que você foi satisfeita pelo jogo hoje, mas todo mundo viu que na primeira parte, o que nós fizemos não foi tão bom, porque o nível é tipo de defesa de Nijadidi, mas na segunda parte, nós vimos que você fez muitas mudanças no meio, então, esta vez, nós vimos algumas mudanças, então, você ainda está satisfeita, mesmo após ele te perguntou? O jogo de futebol é 90 minutos, e eu estou satisfeita por partes do jogo, não todas as partes do jogo, tem partes do jogo que, tacticamente, foi tão bom, mesmo na primeira parte, na primeira parte, na primeira parte, nós fizemos algumas coisas, tacticamente, nós fizemos de volta para chegar, usamos o espaço muito bem, nós usamos bem, nós tínhamos muito linhas em nosso organização, nós jogamos muitos passos, e então, nós nos voltamos um pouco, e nós retratamos, mas eu estou feliz que os jogadores estão juntos no momento, e estamos passos para o tempo, vamos lá? É que eu fizemos em suas mudanças, e então, agora mesmo, nós fizemos em suas mudanças, nós tínhamos muito tempo, nas pessoas usamos, em suas mudanças, e apenas para o tempo, e da intensidade perspectiva, eu pensei que nós investimos muito bem, e então, como eu disse para você, nós estamos muito longe, muito, muito longe, nós precisamos de tempo, mas você sabe que no clube não tem tempo, mas nós precisamos de tempo, esse squad, eu disse isso na semana, eu vou dizer isso novamente, nós estamos muito longe, e inshallah, step uma semana por semana, você vai ver uma equipe que vai melhor e melhor, e melhor, e melhor, é só um progressão, e tudo bem, 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 inshallah. E aí, vamos lá, vamos lá. O que é para o Bruno Amar? Nós não vimos ele com o Guidad this season, há algum problema? Não, não, é uma boa pergunta. Primeiro, eu tenho que dizer que ele é um top futebol. Ele é um jogador que eu gostei, mesmo em meu tempo em Sudáfrica, porque eu jogava contra ele quando ele estava no Ajibu, ele é muito bom. E quando eu assisti, antes de ir para Morroco, quando eu assisti os jogos, especialmente os jogos do segundo round de Guidadi, ele foi excelente na segunda leg quando ele chegou. Unfortunately, ele tem um problema com o seu ankle. E é um catch-22, porque o mais ele joga, o mais ele agrega. E enquanto nós estamos esperando para o exato date do cirurgião, ele está tentando o seu melhor, é incrível, ele quer jogar para o clube. Ele ama o clube. E ele me disse, ele disse, Comcha, eu quero estar aqui. E é por isso que nós não fizemos a formação de fora, porque nós ainda esperamos que Sidney vai vir e ajudar esse time, porque ele tem incrível qualidade. Mas, no momento, desde o ano passado, ele realmente teve uma doença muito, 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 e tem um problema com o seu ankle. E mesmo para ir para o time nacional, ele pediu, ele pediu, ele pediu, por favor, me permitiu, para ir para o seu país. Mas, espero. Ele faz o cirurgião e ele volta as rápido possível, porque ele é um jogador que precisamos. Mas, além disso, ele é um jogador que perde o clube. Ele tem um problema com ele, Ele tem um espaço para poder. E, como eu disse antes, ele é um jogador que não é exercia o brindade. Mas, por isso, ele tem um problema com o corpo, mas, o problema. Ele tem um problema, e ele tem que trabalhar com um tamanho. Mas, você vai colocar um tempo depois para ele se encontrar, que ele precisa. Então, ele não pode ir afirmar a forma para ele. Mas, ele tem um problema com ele para ele, Obrigado.